Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo quarto porque vários de vocês pediram Então vamos começar, mas antes eu queria avisar que já saiu o resultado do sorteio Vou deixar o nome dela aqui embaixo, mas ela já falou comigo e tal, já mandei o biquíni Então eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no sorteio e ainda vai ter mais sorteios pra vocês poderem participar Queria agradecer também pelos 49 mil inscritos até Até eu postar esse vídeo eu não sei quanto vai estar, então eu quero agradecer pelos 49 e vamos começar o vídeo Então vamos entrar, começa aqui por essa parede assim Aqui tem o meu armário que eu tenho um amor porque eu desenhei e a gente mandou fazer no marceneiro E aí eu fiz certinho como eu queria por dentro e por fora Será que eu abro? Eu arrumei, tá arrumadinho Então abre Aqui, eu não vou mostrar tudo porque tem coisa bagunçada Aqui tem calça jeans, tem os bonés, chapéu, esse daqui era pra estar aqui Tem gorro, aqui tem quando eu fazia ginástica olímpica, as medalhas Tem minhas faixas de quando eu fui pra shows Olha que peço Deixa eu pegar um Ah, eu esqueci de mostrar que tem essa roupinha aqui que sempre fica no fundo dos vídeos Isso na verdade tá na porta errada porque fica aqui Mas é uma roupinha de quando eu fazia balé e eu acho que eu tava no pré quando eu usei ela Olha que tá bonitinho! Que coisa fofa! Aqui vai a sapateira que eu não vou abrir também porque tá uma bagunça Daí aqui ficam algumas coisas, minha cinderela que eu comprei na Disney de Los Angeles e o Tata Daí aqui em cima tem essas repartições que tem minhas duas bolsas, tem fotos Nessas cestas tem coisa que eu uso pra fazer vídeo de DIY, então tem pincel, tesouro e tal E ali em cima tem umas bagunças E nesse lado aqui tem o enfeite de natal que tá guardado Tem minhas roupas que eu tento separar por cor, só que sempre acaba bagunçando E o resto das coisas, blusa, fai, shorts e tal Então, aqui pra esse lado tem a minha cama Daí esse é meu criado mudo, aqui dentro dele só tem coisa que eu uso pra fazer vídeo de DIY também Que fofo! Várias coisas que eu uso Aqui tem meu sonzinho que eu ponho esse MP3 bem velho MP4 E vim escutando música Aí tem um vasinho, uma velha, um porta-retrato, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai Daí a cama tem essa cabeceira, eu vou deixar o link da loja onde eu comprei, que eu comprei online Só que eu não lembro não, vou deixar aqui embaixo se alguém quiser comprar Tem esse pisca-pisca que eu comprei na Target Tem essa cabeça de alce que eu fiz um vídeo ensinando como faz Meu papel é de parede, muito fofo, que eu mudei faz pouco tempo Minhas almofadas, que eu também ensinei a fazer no vídeo e ficaram super fofas E aqui do outro lado eu tenho outro criado mudo Tem uma vela de morango, meus brincos ficam aqui, meus anéis, as coisas que eu uso todo dia Tipo, pulseira e tal Tem esse livrinho de escrever uma pergunta por dia Que eu esqueço, então só tem tipo de janeiro Mas eu preciso lembrar E aqui as coisas que eu uso todo dia antes de dormir Se alguém quiser um vídeo Se alguém quiser um vídeo de rotina da noite ou do dia Deixe nos comentários que eu posso gravar E aqui dentro tem tudo bagunça, assim, ó Nessa primeira tem as coisas que eu poderia precisar Tipo, o carregador celular, controle do ar-condicionado Bolsa de água quente É, que eu preciso quase sempre Aqui desse lado tem a minha manequim, que eu adoro Que eu coloquei minha roupa de angel Que eu ensinei a fazer no vídeo aqui no canal também E eu acho super fofa Quando eu começar a fazer moda vai ter a minha roupa aqui Aqui tem esse quadro que eu fiz da Audrey Hepburn Que eu adoro também E aqui tem a minha penteadeira Eu já fiz tour pela penteadeira Mas se vocês quiserem, o outro aqui já mudou Então, essa é a minha penteadeira Aqui tem meus anéis, cotonete, algodão Aqui do lado tem a minha escrivaninha É, minha cadeira, minha bolsa da escola fica aqui Daí tem várias coisas, assim, de um mundo Um dos lados que eu não tinha Aqui tem esse negócio de colocar vídeo e foto Que eu também queria fazer Aqui tem um quadro de avisos no calendário e tal Essa estante com várias coisas Aqui tem canetinha Daí aqui tem todas as minhas bagulhas Aqui tem minha estante que eu também adoro Eu já ensinei a fazer isso no vídeo também Tem minha vela de praia Que eu nunca acendi porque eu tenho dó Mas ela é muito boa Só de deixar ela aberta e já fica com cheiro Tem o meu livro que eu comecei a ler Mas ainda não terminei Esse coisa que dá cheirinho Minha placa de LA Aqui ficam minhas capinhas do celular Aqui mais coisa de unha postiça Fivela e tal E aqui embaixo ficam todos os livros Que eu infelizmente tenho que usar E aqui do lado ficam esses quadrinhos Que eu também já ensinei a fazer Tem meu estelho grande Que eu uso pra ver como tá a roupa e tal E aqui do lado tem esse negocinho aqui De colocar esmalte Que ainda tem uns espaços livres pra eu preencher e tal E aqui atrás da porta tem o trifé Que eu deixo aqui Quando eu usar pra gravar eu tiro E meu roupão esse aqui Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do meu quarto Deixa aqui nos comentários o que vocês querem O que eu faço no próximo vídeo Que eu já tô ficando sem ideia do que gravar Vou deixar o link Vou deixar o link na descrição do vídeo E todas as minhas redes sociais como sempre Meu Instagram Meu Pinterest Meu Spotify Meu Snapchat Pra vocês poderem me seguir por lá E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau